Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos falar da dupla de La Liga, Real Madrid, Barcelona, sacrifício tático do Bellingham. O Xavi vai mudar de ideia, o Xavi vai poupar contra o Cádiz e o Xavi na coletiva hoje. Rapaziada, vejam a parte do Barcelona, vejam. O Xavi falou tanta coisa legal hoje na coletiva, tanta coisa que eu falo, eu falei, eu falo, tanta coisa. Mas enfim, vamos começar com o Real Madrid, depois Barcelona, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, seja membro, vai sair hoje aí, ó. Melhor prospecto de treinador da Europa. Ele seria uma oportunidade, como eu sempre falo, as condições fazem um negócio. As condições fazem um negócio. Pra ser membro, participar dos grupos, ter acesso aos vídeos exclusivos, tem a opção aí pelo YouTube, seja membro, e também tem a opção via Pix. Aí na descrição tem um videozinho explicado, belezinha? Tamo junto. Vamos lá, vamos começar com o Real Madrid? Real Madrid, ó. Eu lembro, um tempo atrás, eu entendo, essa narrativa eu não vou pegar tanto no pé do pessoal que falava ela, não. Mas ela era uma narrativa. Lembra quem falava, ah, o Benzema carregava o Vinícius Júnior? Vocês lembram quando falava isso? O que, ó, os raízes do canal não vão deixar eu mentir. O que eu falava? A dupla resolve. A dupla resolve. A dupla. Novamente, rapaziada, futebol é coletivo. Futebol é coletivo. Vocês viram as declarações do Benzema, do irmão dele, falando? Vocês viram o Benzema falando que, ah, eu não faço sozinho, eu preciso dos companheiros. Que saudade do Vinícius Júnior, né, Benzema? Que saudade do Vinícius Júnior, né? A ideia que Benzema... Eu acho que é muito hater, porque é muito hater do Flamengo, entendeu? Ah, o Benzema carrega o Vinícius. Mano, quem via os jogos sabe, velho. Quem via, realmente, era a dupla. A dupla resolvia. A dupla resolvia. Entendeu? É coletivo. Gente, uma coisa que eu posso ensinar pra vocês de futebol. Futebol é coletivo. Futebol é coletivo. Quer ganhar taça? É coletivo. Mas, enfim, ó. Ó. A comissão técnica Fontes, próximos à comissão técnica Real Madrid, falou que o Bellingham pode não ter tido o jogo mais brilhante contra o City. Mas ele performou o trabalho sujo. O que é esse trabalho sujo, Rodri? Marcação no meio campo. Eu falei isso. No pós-jogo. Vocês lembram? Peguem o pós-jogo. Eu falei. Essa marcação aí, ó. Perfect. Perfect. No meio campo ali. Gente, vamos lembrar os gols do City. Dois gols de fora da área. E... Aquela falta do Lunin. Vamos lembrar? A marcação construção ali do City. O City não jogou bem. E o Real Madrid marcou muito bem. O Cruyff foi imoral. Agora... Vai conseguir repetir isso no Etihad? Uma coisa é você fazer isso no Bernabéu. Outra coisa é no Etihad. Entendeu? Aí fala, ó... É... Aí fala, ó... A comissão técnica reconheceu que ele foi o jogador que mais sofreu com a mudança tática. Vamos lembrar, ó... O Ancelotti aqui, ó... O Vinícius Júnior é muito humilde, né? Ele entendeu que poderia ser bom para o time, ajudar o time, ó. Então ele mudou de posições, jogando um como nove e trocando um com o Rodrigo, para o jogo do City. Olha o Ancelotti. A mudança. Você lembra da mudança tática? Que ele estava trocando, o Vinícius Júnior, trocando ali para... O Guadalho não é bobo. O desfalque do Alker ajudou muito nisso. E o Real Madrid... O Real Madrid machucou na transição, não machucou? Teve chance. Várias chances. Acho umas duas ou três chances de até fazê-lo em um 3x1. Vamos lembrar? Aí até fala aqui, ó... O Rodrigo na ponta esquerda é uma opção. O Vinícius Júnior é muito humilde e adapta. Ambos acordaram com essa mudança. Aqui, ó... Aí fala aqui, ó... Nós queríamos manter o Rodrigo na esquerda, porque a forma dele é melhor do que o Bellingham, né? E isso penalizou o Bellingham. Aí fala, ó... Normalmente, é o outro jeito. O Rodrigo que... Eu vivo falando isso, ó... Normalmente, é outra forma, né? O Rodrigo que tem que se sacrificar mais pelo time. Uma fonte da comissão técnica falando para o The Athletic. Tá vendo como... Quando eu sempre falo que o Rodrigo joga sacrificado... Lá falei... Vem com o BCzinho que você não se perde. Entendeu? Aí, realmente, a mudança tática... É... Machucou muito o Bellingham. Aí fala, ó... O nível do Bellingham... Tudo bem, ó... Tipo assim, ó... Ele faz seu trabalho no meio campo, ó... Ele não baixou a sua performance. Ele vai fazer... Aí é difícil, ó... O Bellingham acostumou mal o pessoal. Essa veia artilheira. Essa veia assistência. Ele desenvolveu muito isso. Graças até ao Tezit, ó... Pra você ver como é o futebol. Na última temporada dele pelo Dortmund. Só que... No Real Madrid... Principalmente quando joga aquele 4-4-2. Losango. Ele por trás do Vini e do Rodrigo. Potencializou muito isso nele. Só que vamos lembrar... Os números que o Bellingham... Colocava... Colocou... Não são sustentáveis. Não são. Ele vai fazer gol... Ele vai dar assistência... Mas aquele... Gente... O nível de números que o Bellingham colocou... Era surreal. Surreal. É bom o pessoal... Frear um pouco as expectativas. Porque eu acho que o Bellingham acostumou mal a galera. Ali foi uma... Ali foi literalmente... Uma... Fora da curva. Entendeu? Fora da curva. Mas não se preocupe com o Bellingham. Outra coisa. Mano... Se o... O Real Madrid... Cair no... No City no Etihad... Gente... Olha... Mano... Olha a temporada do Real Madrid. O Real Madrid caiu... Na... Na Copa do Rei... Pro Atlético de Madrid no Wanda. E já se provou... Quanto é hostil Wanda... A Inter de Milão. Era top 4 times da Europa. Opa... Quando o Atlético de Madrid eliminou... O jogo contra o Borussia Dortmund... Que poderia ter matado o jogo... A... A eliminatória... Aí caiu lá... Acho que na prorrogação. Aí... Vai cair pra um City no Etihad... Que não é demérito nenhum. E pode ser campeão espanhol... E ganhar uma Supercopa. Numa temporada que você não tinha um 9 de ofício. Isso é ruim? Eu não acho que não, não, velho. Eu acho que a... Acho que o Ancelotti fez até mais, viu? Mas enfim, ó... Vamos falar do Barcelona agora. O Xavi, ó... Olha pro Xavi... O Xavi tá começando a ganhar minha simpatia. O Xavi... Tá começando a ganhar minha simpatia. Tô começando a virar um defensor do Xavi. Aí, ó... O Xavi, ó... Parar o Mbappé... O que eu falei no vídeo ontem. Parar o Mbappé foi um esforço coletivo. O Koundé fez um grande trabalho contra ele. E o Lamine também ajudou ele. A dobra de marcação. Aí, falando do Koundé. O Koundé... Eu posso dizer que ele foi uma das melhores contratações que eu pedi. Ele é um dos melhores defensores do mundo no momento. Eu falo... Vamos vender o Koundé, rapaziada. Cuidado. Se vender o Koundé, vocês não vão achar outro. Entendeu? Vocês não vão achar outro. É um baita jogador, rapaziada. Baita jogador. Baita jogador. Entendeu? E jogando fora de posição ainda, hein? Fora de posição. Entendeu? Olha o que o Xavi fala. Adorei a coletiva do Xavi. Falamos pro Xavi. Abre ações do Xavi. Eu não ganho jogos. Os jogadores são aqueles que ganham os jogos. É isso, rapaziada. Entendeu? Obviamente, né? Claro que... Ó, gente. Óbvio que o treinador tem impacto no jogo. Óbvio. Mas o pessoal esquece quem entra em campo. Quem executa. Quem performa. Quem chuta. Quem finaliza. Quem desarma. Eu já peguei essa frase do Guardiola. O Guardiola falou assim, ó. Tudo são eles. Tudo são eles. O Guardiola falou, ó. Nós ganhamos aí 10 Premier League. Eu não fiz um gol. Eu não dei uma assistência. Eu não peguei um pênalti. Ó. Nós queremos dar um descanso para o Gundogan. Ele tá fazendo muito esforço. E ele não é mais... E ele não é mais um adolescente, né? E ele não é mais um adolescente. Ó. Poupar. Nós vamos... Vai depender da fadiga, desgarte, lesões. E como os jogadores se sentem. E vamos decidir o titular para amanhã, né? Nós vamos botar um time para ganhar. Deve haver alguma rotação. Ele falou que o Vitor Roque deve ter minutos. Deve ter minutos. E prepara... Deve ter algum tipo de rotação de poupar. Situação do Chave. Olha aqui, ó. Preste atenção. O Laporta está fazendo de tudo para convencer o Chave a ficar. No entanto, o treinador não mudou de ideia. E apenas está pensando nos próximos jogos. Olha que o Chave falou. Olha que o Chave falou. Ó. Rapaziada. Essa é a hora que você, torcedor do Barcelona. Você corta isso aqui. E você dispara nos grupos de Barcelona para os lunáticos. Ó. Abre aspas. Desde o meu anúncio, o clube está muito calmo. Está muito calmo. Está muito calmo. Também vocês, jornalistas. Aí ele ri. É. 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 É, ué. Eu falo com essa aí prensa de Barcelona. Mano, os caras agora... Chavinho. Chavinho, Chavinho. Chavinho. Fica. Chavinho. Mas como era dezembro e janeiro, olha. Ó o fumo. Fumo, crítica e perepa. Aí tem nada do lixo. E nê, 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 nê. É, mano. Como o mundo dá voltas, né, velho? Aí o Chavinho, ó. Mano, aí ele fala, ó. A decisão que eu fiz foi acerta. Deu paz mental para o clube, jogadores. E até para a imprensa, para mim. E para o meu ambiente, né? Eu não vou mudar a minha ideia. A minha decisão no final da temporada não é... Não vai mudar. Ele falou que não vai mudar. Não vai mudar. Rapaziada, saiu uma matéria do The Athletic falando sobre isso. Do entorno. Entorno. Sabe o que é um entorno? Mídia. Fica vazando. Jornalista. Pipipi. O Chave processou dois. Lembra? O Chave tá processando dois jornalistas. Eu, rapaziada. Quando eu falo isso, não é nada contra o Barcelona. É contra a mídia de Barcelona. Sabe qual é a culpa do Barcelona? Que muito do que vaza sai de dentro do clube. Ou seja, tem gente lá dentro do Barcelona que quer ver o circo pegar fogo. Entende? Entende, my friends? Complicado. Tamo junto.